A expectativa é começar a Copa Paulista de futebol com vitória diante do Grêmio São Carlense no Chimitão. A preparação foi curta, mas isso não tira o foco do objetivo que são os três pontos. Bem preparado, primeira partida é sempre um desafio peculiar, porque são poucas informações, sobretudo do adversário São Carlense, que é um clube que se fez jogos ou se fez testes e acabou que escondeu bem. Temos informações a respeito dos jogadores que já eram da A4 e renovaram, remanescentes, e outras peças que foram contratadas e anunciadas através das redes sociais. E nesse sentido a gente tem que se preparar para um jogo franco, aberto. Nós vamos ter informações da partida à medida que a bola rola e temos que estar preparados para as demandas que aparecerem no decorrer do jogo. O zagueiro Pedro será o capitão do azulão na competição e sabe da responsabilidade de ser a referência do time dentro de campo, principalmente para os atletas mais jovens. Alguns ainda não tiveram a experiência de estrear no profissional, mas a gente vai se ajustando, vai se encaixando e vai dar certo. O primeiro jogo, a estreia como vitória dá confiança, traz um clima bom para o restante da temporada. Outro destaque do Galo Azul para a estreia é o volante Wesley, que soma passagens por Ipatinga, Paysandu, Atlético Mineiro e Juventude. O jogador será o ponto de qualidade no meio de campo do azulão. Eu chego para somar, para ajudar o grupo, ajudar todos os atletas aí. Apesar de que eu sou até um pouco mais velho do que alguns, mas não muito, os meninos novos. Que eu tiver que passar também de experiência, eu tiver que aprender com os meninos também, vou estar aí no dia a dia ajudando, aprendendo. Minhas características dentro de campo é desarme, bom passe, boa saída de bola. E claro que tem que ter garra, determinação para estar aí ajudando e estar saindo com os pontos aí dentro de campo. O torcedor pode esperar um time técnico e aguerrido. Essas são algumas das características dos times comandados pelo técnico Lúcio Borges. O torcedor poderá ver isso a partir da estreia neste sábado contra o Grêmio São Carlense. Um time jovem, combativo, técnico, temos um time leve, temos que transformar o nosso estádio na nossa casa forte e para isso também a presença e o apoio do torcedor são fundamentais. Temos um time que apesar de jovem é um time experiente, são peças que tem rodagem, tem minutagem em competições importantes, em competições de São Paulo. Portanto assim, vamos buscar a classificação.